Olá pessoal, Júlio é isso com vocês e hoje mais uma montagem de um inscrito, dessa vez do Wagner, ele é de Presidente Prudente. Vamos montar com o gabinete branco da Deepcool, usar um kitzinho da Fanda Eagle Branco. Temos também a placa da Cegisul, uma RX 580 de 8GB, um processador Ryzen 5 5600, a B550 da Horus Elite, um M2 de 250 e também um kit de memórias da Gloi, branca, para combinar com o nosso gabinetão branco aqui. Vamos fazer agora essa montagem e ver como que ele vai ficar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto